Eu abri aqui, gente, o portfólio da Lana, Ferrari e Rangel, e a gente teve exatamente isso aqui, ó. Tá aqui o material dela, né, tem uma campanha aqui sobre violência contra a mulher, que você pode observar. Como vocês podem observar, o portfólio dela não está no Behance, né, está em outro lugar, que é o cargocollective.com.br Barra Lana, Ferrari, tá? Aí tem uma série de propagandas dela, tem materiais, tem vídeos, né? Vamos ver esse vídeo aqui dela, tá? Todas as pessoas conhecem a importância do leite materno, mas só as mães sabem o valor que ele tem para os bebês. A amamentação ajuda a reduzir a mortalidade infantil e é fundamental para o desenvolvimento nos primeiros meses. Por isso, mamãe, doe leite e ajude o futuro de muitas crianças. Para doar é muito fácil. Primeiro, procure um lugar tranquilo e limpo da casa. Lembre-se de utilizar potes de vidro com tampa plástica. Para higienizá-los, ferva os potes por 15 minutos e deixe secar sobre um pano limpo. Na hora de retirar o leite, use uma touca ou um lenço na cabeça, assim como máscara ou pano sobre o nariz e a boca. Também é importante lavar as mãos e os braços até o cotovelo com bastante água e sabão. As mamas devem ser lavadas somente com água e secas com um pano limpo. O próximo passo é massagear os seios com a ponta dos dedos, fazendo movimentos circulares para iniciar a coleta no pote. Encha o pote até faltarem dois dedos para completá-lo. E se for necessário, comece a encher outro recipiente. Identifique o pote com seu nome e a data em que retirou o leite. Para completar um pote que já está no congelador, faça a coleta em um copo de vidro e depois despeje no pote. Agora, basta guardar os potes no congelador ou freezer por até 10 dias e solicitar a coleta. Para isso, ligue 160, opção 4, e espere o corpo de bombeiros buscar a sua doação. Faça sua parte e diga com orgulho. Eu divido meu leite. Ok? Aqui é a propaganda que ela ajudou a produzir. Tem mais informações sobre o trabalho dela, sobre essa campanha relacionada à amamentação. Você vê que o discurso é bem trabalhado. E aí, no caso, o vídeo está dentro de uma campanha maior que se chama lançamento da campanha Eu Divido Meu Leite. A campanha dobrou o número de doadoras cadastradas e reforçou o destaque de algumas secretarias de saúde nas redes sociais. No caso, do Distrito Federal. Aí tem toda a propaganda aqui. Olha, o materialzinho bem lindo. Tem aquele material, o material de visual que a gente acabou de ver. Você pode compartilhar a peça publicitária dela. É bem interessante esse material da lana.